Fala galera, eu sou o Rafa, eu sou o Ernst e hoje a gente trouxe para vocês um top 5 carros até 23 mil, carros baratos de manter, manutenção barata, carros para o dia a dia para você ir trabalhar, manutenção simples, carros que não vivem em oficinas, carros que protegem o bolso do trabalhador brasileiro, então a gente tem aqui o top 5, quer começar amigo? Bem, lembrando também que são variados, temos sedãs, hatches, hatches compactos, hatches médio, tem até essa faixa de valor, dependendo da sua preferência, tem carros um pouco melhores, um pouco inferiores e por aí vai, vou mostrar para vocês agora, qual iremos começar aí amigo? Ah, você aponta os seus ou aponta os meus aqui, pode começar. Bem, vamos começar aí com um Fiesta Sedan, de uma pesquisada, motor 1.6, ZTEC Rokan, aquele famoso douradouro, é um carro completo, a direção, vidro, trava, tem uma mala boa, é confortável, atende bem uma família aí, mediana né, é um carro disposto com manutenção barata, tá, suspensão também na média. E que ano, mais ou menos? 2009. O valor está em média uns 21 mil reais. 21 mil, você encontrou alguns anúncios né? Encontrei alguns anúncios. Na nossa região aqui de Pernambuco né? Então 21 mil, Fiesta Sedan 1.6 2009, tem algum problema crônico esse carro? Então, algo que estrague com mais facilidade? Eu já ouvi relatos né, eu já ouvi falar sobre essa questão da válvula né? Ah, aquele velho né, pequeno problema, a válvula termostática né, é um carro que ferve com facilidade né, esquenta, então tem que ficar atento aí nessa parte né, para evitar que queima junta né, e você gaste aí uma fortuna no mecânico né? Pois é amigo. Então, Fiesta Sedan. Bom, o segundo aqui, eu separei um carro que muita gente conhece, um pouco mais novo aí de ano, talvez até o mais novo da lista, ou os mais novos aqui da lista, com um precinho bacana. Então eu tô falando dele do Chevrolet Classic, Classic LS, ano 2011 modelo 12, 1.0 VHC né? Encontrei por volta dos 21.500 reais né, um carro aí que não tem muito espaço interno né, um pouco apertado de lado, porém né, é um carro que não quebra né, super barato de manter, você não vê muito de oficina. É um carro, ele, tanto o Classic quanto o Celta, são dois carros que os mecânicos têm muita raiva, porque você não vê quebrando toda hora, a mecânica é muito confiável, dura demais, tá? E problemas crônicos eu até agora não encontrei, não pude encontrar, tá? Temos um Classic aqui, né, na família, e até hoje ele não deu nenhum tipo de problema, só manutenção mesmo né, no tempo de uso, mas problemas nenhum. Alguns falam que o painel dele é muito baixo, por conta da visibilidade, o banco, não tem regulagem, mas problemas crônicos, mecânicos nenhum. É, e um carro muito econômico né, conseguindo médias aí de 12km com litro de gasolina. Exatamente. Ainda tem algumas pessoas que colocam kit GNV nele, então fica um absurdo de carro barato né, para você rodar, muito pedido aí do motorista do aplicativo né, então, segundo lugar aí né, Classic LS. Isso aí. Não podemos esquecer também do porta-mala né, que apesar de ser um sedanzinho pequeno, mas ele tem uma mala bacana. Tem uma mala bacana. Então mesmo com GNV ainda sobra um certo espaço, um bom espaço interno. Vamos agora para... Escolhe um aí, qualquer um. Vamos para... Bem galera, eu coloquei um aqui que muitos amam, muitos odeiam né meu amigo. Eu acho que eu já sei qual é. É. É um carro, para quem tem, sabe que é um carro muito bom, mas temos suas né, seus probleminhas. Eu estou falando de... Eu chuto, eu chuto dizer que deve ser um Peugeot. Peugeot. Acertei? Exatamente meu amigo, acerto. Acerto. Ah. Exatamente galera, um Peugeot 207 passion, só que motorização 1.4, 8 válvulas. Mas esse aí... Ele tem também 1.6 né, um pouco mais potente aí. Tem 1.6, 16. Exatamente. 16 válvulas aí. Não é qualquer 1.4 amigo. Esse 1.4, 8 válvulas, a manutenção dele é mais baixa. Mais baixa. Baixa cilindrada também né, mas tão forte quanto o outro e por ser 8 válvulas. Então, as peças tipo correia, bomba d'água, algumas outras peças acabam se tornando mais em conta. Galera, brevemente, vídeo sobre o Peugeot, tá? Isso galera. Ele tem um desse na família, então... Só que o nosso é diferente desse, tá? O nosso é 1.6, 16. 1.6, 16. Alguns probleminhas crônicos aí que ele vai dizer. Com certeza. Ele vai falar, tem bastante coisas aí. Então fica ligado aí que brevemente... Deixem lá, deixem o like, curtam. Brevemente vai sair vídeos aí do Leão né. Deixem bastante like aí pra sair essa história aí do 207 do nosso aí. Valor, mais ou menos. Bem, o valor desse veículo, ele vai entre 18 a 21, 22, dependendo do estado de conservação, né? Enfim. E é um carro bem completão, né? Tem muitos equipamentos aí, muito bem recheado por um precinho, né? Agora a manutençãozinha, né? Um pouco acima, né? Compensa, né? Agora falando desse aqui, desse 1.4, tá? 8 voltos. Ele já é um pacote fechado. Ele é completo de fábrica. Ou seja, qualquer um que você pegar, a direção, o vidro dianteiro, trava e a chave com tela, comando de abertura e fechamento, friso de lateral, enfim. Então já é um carro bem completinho, com computadorzinho de bordo, já tem um acabamento bacana. Muito bacana. Agora você tem que pegar um estado de conservação, né? Porque se você pegar o mais barato assim, com coisa pra fazer, corra, corra, porque você vai gastar e o carro não vai ficar bom. E galera, por experiência própria aqui, eu recomendo, se vocês têm interesse, tanto hatch quanto sedão, peguem 1.4, 8 voltos. Porque a questão de manutenção geral é bem mais em conta. Se tiver algum problema, não é mais barato. É bem mais em conta, tá? Então eu vou, minha vez agora, eu vou nesse aqui, né? Você sabe que eu gosto de carros, né? Potentes aí, dessa lista aí, eu acho que ele é o mais potente. Eu vou de Chevrolet Astra, né? Um carro muito amado ali. Subiu um pouco de preço nesse carro, não cai de preço. A gente encontrou aqui um 2006, né? Na versão elegância, tá? Já é uma versão bem completa. 2.0, por 20 mil reais, né? Agora a luzinha fica acesa, né? A luzinha de injeção, assim, vaza um pouquinho de óleo, né? Mas aí bota um paninho embaixo, né? Um papelãozinho, aí tá resolvido, né? É um baita carro, né? Banco de couro, enfim. Algumas versões vem com teto solar. Então não tem nem o que falar desse carro, né? Manutenção um pouquinho, né? Consumo, consome bastante esse carro. Faz um 6, um litro. Principalmente é automático, hein? Se eu não me engano, eu acho que é 4 marchas. Mas, cavalo que anda, bebe, né? Então, eu acho que tá valendo. Bem, mas é um carro que entrega um conforto extraordinário, uma estabilidade muito boa. Vamos falar no visual, né? Um carro bonitão, né? Quanto a gente falou 4, não foi? Temos aí o último. O último da nossa lista. O último, né? Rapaz... Qual você escolhe, hein? Eu ainda... Vá, vá. Vem tá bronca. Galera, o quinto e último carro aqui. Eu fiquei meio em dúvida que tinha outro aqui, mas eu vou lançar isso pra vocês. É o nosso querido Nissan Sentra. Nissan Sentra. Nissan Sentra. Sentra. Conseguimos aí um 2.0 manual, 2009. Manual. Que está na casa dos seus 21 a 20... Seus 23 mil. Também, tá? Vale ressaltar. Dependendo do valor, o estado de conservação, a quilometragem, etc. É um carro, como eu já falei, 2.0 manual de 6 marchas. É um carro disposto. É um carro extremamente confortável. Né? Essa versão aqui é a de entrada, mas já vem com banco de veludo, porta com acabamento macio. Completo. Completo de tudo, né? Completão. 2009. 2009. Piloto automático. Enfim, tudo que... Entrega muita coisa. Entrega muita coisa. Exatamente. Medio de consumo, um carro desse. Consumo, ele faz na casa dos seus... Não? Faz de 8 a 9. Faz de 8 a 9. 8 a 9. Né? Não se empolgando muito, né? Porque é um carro potente. Manutenção. Bem, galera, ele tá dentro da... Da média, né? Tá dentro da média. E é um carro aí com mecânica japonesa, né? Então, muito confiado. Não tem muito o que se preocupar. Você não vê... Ainda mais se for manual, né? Então, é zero estresse. E você não vê também ele na quebrada. Você não vê. Não vê não, vê não. Não vê. Nissan... Enfim, eu vou colocar mais um aqui na lista. Eu vou fazer um bônus, tá? É um carro aí com vocês. Qual é o bônus? Inclusive, meu amigo tem um, né? Ele aprova aí, né? O carro é sensacional, né? É guerreiro. É muito guerreiro. Certo conforto, né? Não é desconfortável, né? Isso peca no acabamento. Logicamente, né? De lado da porta mostra um pouco a lata, mas até o Volkswagen Up, né? Mostra, então, na casa dos seus, dependendo do ano, você encontra de 14, de 12 a uns 25 mil, 26 mil, varia do estado de conservação, tá? Mas a gente encontrou por 23 mil em 2012, 1.0. Tem uma linha relativamente boa, assim, tá na média. O carro compacto, né? Exatamente. A família pequena, né? Nada exorbitante. Mas aí, de tudo isso que a gente falou, se você quer um carro realmente é comum. E pra aguentar as ruas, né? Brasileiras aí, a altura dele é tão emocional, né? Show! Enfrenta qualquer coisa, até um pequeno, um pequeno, um pequeno off-road. Off-road, né? Bom, galera, esse foi o vídeo, né? Vamos encerrando por aqui. É a listinha aí, né? Dos cinco carros aí, até 23 mil. Se você gostou até aqui, curta, compartilhe, deixa o like, galera. Comentem. Comentem também, beleza? Então, é isso aí, galera, né? Tamo junto e... É nóis!